Fala Aroldo, fala toda a equipe da Vibe Ocean Estamos aqui, acabamos de voltar de um rolezinho Estamos aqui na Bahia de Panamu Na península de Maraú, na Bahia E a gente está gravando esse vídeo para agradecer ao Aroldo e toda a equipe da Vibe Por todo o cuidado que eles tiveram para fazer a canoa Todo o carinho para mandar Desde o começo que a gente começou a conversar Até a hora que entregou O maior cuidado, a maior preocupação com tudo Com todos os detalhes A canoa é toda gostosa de remar Toda justinha, toda estável, rápida É uma alegria para a gente Queria agradecer a todo mundo Todo o carinho e cuidado que vocês tiveram Para fazer a nossa canoinha Obrigado e boa!